Item de número 10, processo 48.500.0046.29.2017.91, desculpa, 2017.71. Trata-se de pedido de medida cautelar interposto pelas empresas Central Eólica Angecal S.A., Central Eólica Caítito S.A., Central Eólica Coqueirinho S.A., Central Eólica Corrupião S.A., Central Eólica Inhambu S.A., Central Eólica Tamanduá Mirim S.A. e Central Eólica Teiu S.A., com vistas à suspensão de penalidades contratuais decorrentes do não fornecimento de energia por usinas eólicas vencedoras do 4º Leilão de Energia de Reserva, o LER 2011. O relator é o diretor Tiago de Barros Correia. Bom dia a todos. Obrigado, que é o diretor jurosa pelo apoio técnico, enquanto o meu computador é reiniciado. Bem, o decreto 6.353, de 16 de janeiro de 2008, prevê a celebração dos contratos de energia de reserva na modalidade por quantidade ou disponibilidade de energia. As diretrizes do Ministério de Minas e Energia, estabelecidas por meio das portarias 113, de 2011, e 197, também do mesmo ano, para a realização do 4º Leilão de Energia de Reserva, preconizaram a celebração do SER por quantidade, com prazo de 20 anos, com inúcio de suprimento em 1º de julho de 2014. A energia de reserva proveniente das centrais eólicas Angical, Queitetu, Coquerinho, Corrupião, Iambu, Tamanduá Mirim e Teiu, controladas pela BW Guirapá, foram objetos de contratos de energia associados aos empreendimentos do 4º Leilão, que foi o edital 3, de 2011. O despacho da NEO, de número 2939, de setembro de 2015, estabeleceu a concatenação da operação comercial das centrais eólicas do complexo BW Guirapá 1, com a entrada na operação comercial da subestação Pindai 2, em 230-69KV. Nos seguintes termos que a gente colaciona aqui embaixo, o importante é que teria que entrar em suprimento até 60 dias após a disponibilização das instalações de transmissão da subestação Pindai 2, sob pena do empreendedor arcar com todas as consequências comerciais, entre 1º de julho de 2014, compromisso original do suprimento e a data efetiva da operação. As interessadas protocolizaram em 28 de setembro de 2015 pedidos de reconsideração, nos quais solicitaram que fosse eliminada a condicionante mantida apenas a concatenação simples dos cronogramas, e por meio do despacho número 383, a diretoria colegiada negou o provimento aos pedidos de reconsideração, e ainda decidiu que, relativos aos ressarcimentos por deviso e os negativos de energia produzida, os efeitos seriam produzidos a partir da entrada na operação comercial das instalações do sistema de transmissão da subestação Pindai, até a data efetiva entrada da operação comercial das geradoras. Por intermédio da petição protocolada em 4º de julho 16, os interessados apresentaram requerimento administrativo com pedido de mida cautelar para que a NEL expurgue do cálculo final da energia entregue, tanto para os fins de contabilização de energia como para eventuais penalidades contratuais e ou regulatórias, todo montante de energia elétrica que poderia ter sido efetivamente gerado caso não existisse restrição de escoamento de energia, pelas trazes às instalações de transmissão. E, por meio do despacho de 2089, a diretoria conheceu do requerimento para suspender a aplicação das penalidades da CCE em decorrência da entrega parcial de energia elétrica e no mérito negou-lhe o provimento. No dia 19 de agosto de 16, as interessadas apresentaram a carta sem número, reiterando a solicitação de expurgo, com o pedido de efeito suspensivo sobre a alegação de que a decisão constante no despacho de 2089 adentrou no mérito equivocadamente, além de não tratar a principal questão colocada no seu pedido de imputação de penalidades contratuais e ou regulatórias a que não teria dado causa. Com o fito de orientar a CCE quanto à operacionalização do despacho 383, na 38ª reunião pública ordinária desse colegiado, decidiu unanimamente conforme o despacho 2717. A gente coleciona aqui embaixo, e o trecho que interessa, é que referentes ao direito de recebimento da receita fixa seja a partir da entrada da operação comercial das instalações do sistema de transmissão da subestação Pindaí. E relativo aos ressarcimento por desvios negativos de energia, que os efeitos sejam produzidos a partir da entrada da operação comercial das instalações do sistema de transmissão em 16 de novembro, e que permanecem inalterados o período de suprimento e a vigência do contrato. O voto contudo da matéria que analisou o pedido de reconsideração face ao despacho de 2089, o diretor relator esclareceu que o presente pleito não diz respeito às razões excludentes de responsabilidade por atraso na entrada em operação de empreendimentos, nem a concatenação do cronograma de implantação das referidas centrais eólicas pleiteadas anteriormente, e que já foram prolatadas em sede de pedido de reconsideração conforme relatado nos fatos desse voto. Em verdade, as autoras demonstram inconformismo com a metodologia vigente na definição do INF, que é o acrônomo lá para a energia não fornecida. E, conforme decisão constante do despacho 883, de 28 de março de 2017, essa diretoria decidiu conhecer e, no mérito, negar provimento ao pedir de reconsideração interposto pela empresa BW Guirapaum, face ao despacho de 2089, por conseguinte manter inalterado o cálculo do montante de energia não fornecida para fins de constrain-off, baseado no menor valor entre a disponibilidade mensal e os dados animométricos das centrais eólicas Angical, Coquering, Corrupião, Inhambu, Tamanduamirim e Teiu, integrantes complexos denominados BW Guirapaum. A BW Guirapaum, por meio da carta 38, de 7 de julho de 2017, solicitou a aplicação do NFDT por constrain-off, que teria afetado as usinas Angical, Coquering, Coquering, Corrupião, Inhambu, Tamanduamirim e Teiu, no período de junho de 16 a julho de 2017. Em 16 de agosto de 2017, a Superintendência de Regulação Econômica e Estudos de Mercado emitiu uma nota técnica 134, a qual define os montantes de energia não fornecidas pelas usinas do Quartulé, relativa ao terceiro ano do primeiro quadriênio, que ficarão isentos do ressarcimento de liquidação financeira relativa à contratação de energia de reserva, por alteração na data de início do suprimento do SER e por atraso da entrada em operação comercial das instalações de transmissão e distribuição, condição de apta para operação comercial, ou três aquelas que em operação comercial sofreram restrições elétricas por comando do INS. Assim, o despacho 2520, emitido pela SRM, determinou a CCE que, na liquidação financeira relativa à contratação de energia de reserva, utiliza os valores de aclômenos de NF-DT, conforme a tabela abaixo. Então, a gente tem aqui os valores de energia para todas as usinas, e as sete primeiras são as do grupo BW Guirapá 1. Em 31 de agosto de 2017, a BW Guirapá protocolizou o recurso administrativo com o pedido de efeito suspensivo em face do espaço 2520 e 17, solicitando que fossem consideradas as seguintes montantes de NF-DT, utilizando a mesma metodologia aplicada na apuração do acrônimo do ano contratual anterior, segundo ano. A tabela 2 a seguir apresenta os valores totais para os períodos de julho de 16 a junho de 17, referentes ao cálculo do NF-DT, conforme a análise da SRM, e ora pleiteado pelo agente. Então, aqui os valores apresentados no despacho e o pleiteado pelo agente, no despacho totalizando 139, 140 MWh, e conforme eles pleiteiam, seria 250 MWh. Em 17 de setembro de 2017, foi designado diretor relator e protetar-se de pedido de efeito suspensivo ativo interposto pela BW Guirapá, o recurso foi a mim distribuído como sendo um pedido de medida cautelar. Em 15 de setembro de 2017, é interessada a protocolo carta reiterando o recurso, o conteúdo do recurso administrativo, e solicitando a medida cautelar ao pleito. No âmbito do processo 48.500.00.36.33.36, de 2015, já transitado em julgado, definisse os valores do acrônimo NF-DT para as usinas supracitadas relativas ao segundo ano. O tema dessa deliberação é o terceiro ano do primeiro quadriênio. Em recurso apresentado pela interessada, e indefinido por essa diretoria, que foi o despacho de 1914. As centrais óleas buscaram a reforma do despacho de 30.381, de 2016, de modo a considerar no cálculo dos montantes de energia o fato de que as obrigações contratuais tiveram início em 16 de novembro de 2015, sendo que para o fechamento do ano contratual, considerando a sazonalidade de cada usina, fosse computado no período de 1º de julho, de 15 a 15 de novembro, os montantes de disponibilidade declarados pelas centrais eólicas. É o relatório. Já foi? Então, trata-se de pedir de medida cautelar, interposto pela BW Guirapá, com vista da suspensão da aplicação do despacho de 2.520, isentando as centrais eólicas Anjical, Caetitu, Coquerinho, Corrupião, Iambuta, Manduá, Mirim e Teiu, de penalidades contratuais decorrentes do não fornecimento de energia por constroem-off relativo aqui ao terceiro ano de apuração do primeiro quadriênio. Então, é julho de 16 a julho de 17. Na liquidação financeira relativa à contratação de energia de reserva do quarto leilão de energia de reserva. Ainda requer a recorrente que, na obtenção do provimento cautelar, no sentido de isentar as centrais eólicas de eventuais penalidades contratuais e regulatórias em face da não entrega da totalidade de energia elétrica, período contratual em discussão, incluindo qualquer exigência de ressarcimento contratual, determinando ainda-se que a CCE, abstendo-se de efetuar qualquer desconto de receita fixa, devido aos agentes relativos ao período contratual subsequente, seria julho de 17 a julho de 18, até a decisão definitiva dessa agência acerca dos requerimentos aqui colocados. O recurso ao qual esse pedido de cautelar se vincula busca reformar o despacho da SRM nº 2.520, promovendo-se novo cálculo de energia isenta de ressarcimento referente ao ano contratual que vai de julho de 16 a junho de 17, utilizando-se para tanto a metodologia estabelecida, confirmada e efetivamente aplicada na apuração do acrônomo NFDT no ano contratual anterior, que é o segundo ano que já transitou em julgado na diretoria colegiada a metodologia, sem aplicação de critérios adicionais impostos pela nota técnica 134. O mérito dessa questão está sendo tratada em sede ainda de juízo de reconsideração pela SRM, mas quanto a cautelar propriamente dito, observa-se que seu objeto é o afastamento da utilização dos valores do acrônomo NFDT, definidos no referido despacho, para centrar geradoras eólicas angical, que é Titucco, Querim, Corrupião, Iambuta, Mandual, Mirim e Teiu. São, portanto, requisitos básicos para a concessão da medida cautelar, a existência da fumaça do bom direito e do perículo imora. O fundado receio de dano irreparável, do difícil reparação, que seria o perigo da demora, é justificado ou seria justificado pela interessada pela aproximação da liquidação da Câmara de Comissão de Energia Elétrica ocorrendo na próxima quinta-feira, dia 21 de setembro, onde será aplicado os efeitos do despacho de 2.520. Já a fumaça do bom direito seria justificada pelo não respaldo, de acordo com a recorrente, na regulação ou ser de alterações a metodologias aplicadas pela SRM na nota técnica 134, que definiu os montantes de energia não fornecidas por usinas no quarto lé relativos ao terceiro ano do primeiro quadriênio. Segundo a recorrente, a metodologia era aplicada, contraria a própria lógica do contrato de energia de reserva, cuja apuração é anual e quadrenal e não mensal, e no qual é necessário aproveitamento de picos de geração para compensação de momentos de escassez de recursos eólicos. A análise de cognição sumária aplicada ao pedido da medida cautelar é aqui verificada a partir da metodologia de NFDT utilizada pela nota técnica número 134 e das decisões anteriores dessa agência referentes aos compromissos das referidas usinas. Em relação à metodologia, as regras de comercializações prevêem que a ANEL informe a CCER o valor do acrônomo NFDT da usina comprometida com o CER, e este acrônomo pode também ser utilizado pela ANEL para considerar os casos de não fornecimento de energia por postergação do início de suprimento do contrato ou ainda por restrição elétrica determinada pelo ONS. A BW Guirapá solicitou a aplicação deste acrônomo para as usinas Angical, Coquerinho, Catituco, Rupião e Ambuta, Mandô, Amirim e Teiu, e as restrições elétricas foram comandadas pelo ONS conforme as cartas anexas ao processo. Assim, os dados de restrições em megawatt-hora calculados pela BW Guirapá 1 para o efeito de NFDT foram calculados considerando a curva de potência das máquinas e o tempo da restrição. As usinas foram, então, legíveis para a NFDT uma vez que a restrição operativa afetou o desempenho no período de julho de 16 a junho de 17. Entretanto, em razão da dificuldade de averiguar os dados produzidos pela medição neonométrica, a SRM realizou o cálculo do NFDT com base na ponderação entre a potência restrita em razão das intervenções do ONS e a potência total do complexo e passou a utilizar exclusivamente a disponibilidade declarada para a estimativa de geração da usina de CVU0 afetada por restrição elétrica. E, dessa forma, limitou-se a isenção do ressarcimento por energia não gerada ao montante da energia contratada e a disponibilidade mensal declarada. Observe-se na tabela 3 os valores totais para o período da geração do montante restrito, do NFDT e do valor contratual e do percentual de geração de energia em relação à obrigação contratual. Então, aqui, ele está produzindo 67,4, 80,9, sempre abaixo das obrigações contratuais. E a tabela 3 traz aqui as contas todas. Conforme consta a nota 64, o montante restrito não é exatamente igual ao acrônomo NFDT, haja visto que o valor da acrônomo é limitado pela disponibilidade mensal declarada. Isto é, se a geração de determinado mês superar a disponibilidade média mensal, não há isenção de ressarcimento. Essa situação ocorreu para as usinas Caetitu e Iambu no mês de abril de 2017, quando a geração de 8,17 megawatts médios e de 12,62 megawatts médios, respectivamente, superaram 7,20 megawatts médios e 10,7 de disponibilidade declarada. A título ilustrativo gráfico apresenta a situação da usina Caetitu. Então, a gente verifica aqui que no mês de abril de 2017, a geração verde foi superior à disponibilidade e a geração mais o NFDT também ficou acima da disponibilidade no mês de abril de 2017. É justamente esse ponto controverso apresentado pela recorrente, a disponibilidade inferior à geração no mês de abril, sem consideração da compensação de montante restrito, tendo em vista que a geração superou a disponibilidade e a limitação de geração somada ao NFDT curva azul em relação aos valores da disponibilidade de julho, agosto e outubro, que seria a curva vermelha. Agora, das decisões anteriores. Conforme descrito no relatório deste voto, observa-se que no âmbito do processo, que culminaram no espaço 883, de 28 de março de 2017, discutiu-se sobre a metodologia de cálculo do NFDT, o qual decidiu manter inalterado o cálculo do montante de energia não fornecida para fins de constrinofe, baseado no menor valor entre a disponibilidade mensal e os dados anemométricos das centrais eólicas Angical, Ketitucu, Querimco, Rupião, Iambuta, Mandolmirim e Teiu, integrantes todas do complexo denominado BW-Girapaon. A ciência e a metodologia confirmada para a diretoria colegiada foi efetivamente aplicada às centrais eólicas no cálculo do NFDT para o período de novembro de 15 a junho de 16, e no âmbito do processo 48500-3336, de 2015, de 12, definiu-se os valores do acrônimo para as usinas supracitadas, também relativa ao segundo ano do primeiro quadriênio. Em recurso apresentado pela interessada, as centrais eólicas buscaram a reforma do despacho de 2381, de 16, de modo a considerar no cálculo dos montantes de energia o fato de que as obrigações contratuais tiveram início em novembro, sendo que para o fechamento do ano contratual, considerando a sazonalidade de cada usina, fosse computado o período de 1º de julho a 15 de novembro. Os montantes teriam disponibilidade declarada pelas centrais eólicas, e considerar na janela relativa ao segundo ciclo, da apuração para fim de fechamento contratual, todo o período entre 1º de julho e 30 de junho, de 15 e 30 de julho, de junho de 16, ou alterar a janela de apuração do segundo ciclo. O despacho de 1914 decidiu conhecer e negar o aprovimento ao recurso, mas ainda indeferiu o pleito de incluir a apuração do NFTT às disponibilidades contratuais às usinas no período de 1º de julho a 15 de novembro, mantendo o entendimento constante na nota técnica 243 da SRM. E indeferiu o pleito de alteração do período de apuração da entrega de energia. Pelo exposto, considerando a proximidade da liquidação do CCE, que poderá causar impactos negativos na receita da recorrente, e que a SRM adotou metodologia distinta daquela utilizada para o cálculo do segundo ciclo, do segundo e do primeiro, passando a utilizar um limitador mensal baseado na disponibilidade declarada para a estimativa de geração das usinas de CVO zero, afetada por restrição elétrica, e 3, que o presente processo vessa sobre a matéria ainda não tratada por essa agência, concluo que tanto a verossimilhança das elegações apresentadas, que seria a fumaça do bom direito, quanto o fundamentado receio de dano irreparável, de difícil reparação, encontram-se presentes, o que autoriza o deferimento da medida cautelar pleiteada. Assim, os efeitos de espaço de 2.520 devem ser suspensos exclusivamente para as centrais eólicas exame de cálculo, que é Tituco, Oquerinho, Corrupião e Iambuta, mandou a Miriam e Teiu, em razão do cálculo do NFDT por constrain-off, de modo que devem ser considerados cautelarmente os montantes de NFDT calculados pela recorrente, conforme tabeladores desse voto. Contudo, ressalta-se que a soma do NFDT com a geração efetiva de cada usina não pode superar o montante contratado. E no caso em que essa soma for inferior ao montante contratado, ainda caberá ressarcimento contratual por parte da recorrente na liquidação financeira em face da não entrega da totalidade de energia elétrica. A gente precisa usar um valor porque não dá para simplesmente zerar. Se eu suspendesse o despacho, a decisão seria muito mais gravosa do que aplicar o despacho. Então, diante do exposto, a gente conversou com a SRM e a melhor alternativa é usar os valores calculados pela própria empresa para usar a metodologia da própria SRM, mas com essas duas limitações que a gente coloca aqui no voto. Então, diante do exposto, considerando que consta o processo 48.500.0046.29.2017.71, voto por deferir parcialmente a medida cautelada BW-Girapa1 para suspender as penalidades contratuais decorrentes do não fornecimento de energia por constranofe das usinas eólicas da Central Angical, Caetitur, Coqueirinho, Corrupião, Iambu, Tamanduamirim e Teiu, relativo ao terceiro ano de apuração do primeiro quadriano, conforme valores constitucionais do espaço 2520.0017.00 A liquidação financeira relativa à contratação da energia de reserva do quarto leilão de energia de reserva de 2011.001.00 E, por determinar a Câmara de Comercialização de Energia, que considere cautelamente os montantes de ressarcimento pactuados calculados pelo agente, tabela a seguir, sendo que a soma da geração efetiva com o FTT não deve superar o montante contratado de cada usina. Então, eu trago a tabela aqui também para a gente não ficar com dúvidas sobre que valor que é. É o voto. Em discussão? Em votação? Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu, então, por deferir parcialmente medida cautelar a BW Guirapa 1 para suspender as penalidades contratuais decorrentes do não fornecimento de energia por constrainhoff das usinas eólicas, centrais eólicas Angical, Caetitu, Coquerinho, Rupião, Inhambu, Itamanduá, Mirim e Teiu. Relativo ao terceiro ano de apuração do primeiro quadriênio, conforme valores constantes do despacho de 2.520, de 2017, na liquidação financeira relativa à contratação de energia de reserva do quarto leilão de energia de reserva de 2011. E também decidiu por determinar a CCE que considere cautelarmente os montantes isentos de ressarcimento calculados pelo agente conforme a tabela a seguir, sendo que a soma da geração efetiva com NFDT não deva superar o montante contratado de cada usina. Aí segue a tabela para cada usina e o NFDT e o megawatt hora para cada uma delas. Próximo. E aí Obrigado.